Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo, quem é novato, é a primeira vez aí no canal, eu já gostaria de convidá-lo a se inscrever e ativar o sino para receber notificações de novos vídeos. O canal tem vídeo com assuntos referentes à tecnologia toda semana. Depois de assistir esse vídeo, também dá uma passada, dá um tour lá no canal e dá uma olhada nos outros vídeos. Eu tenho vários vídeos de assuntos diversos, de produtos, aplicativos, tudo referente à tecnologia. Quem se interessar, dá uma olhada lá no canal. Aí tem alguns vídeos, algumas thumbnails, alguns vídeos para vocês terem ideia do tipo de conteúdo que é o canal, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre a Gearbest, a promoção que vai começar agora no dia 20 de março, agora na Gearbest. Referente a isso, eu gostaria de convidar também a todos a se inscrever no canal. Vou deixar uma barra com todas as redes sociais do canal e o link na descrição do vídeo, caso seja mais fácil. Ou quem preferir, o link vai estar na descrição do vídeo também, tá? O que eu falo para seguir nas redes sociais? Porque eu sempre tenho postado cupons e links promocionais do da Gearbest. A Gearbest é um site, um e-commerce da China, para quem não conhece. E eu tenho importado vários produtos lá e o canal virou parceiro afiliado da loja, né? Então a loja envia produtos também para análise aqui no canal. E agora, no dia 20 de março, começa a primeira fase, que vai do dia 20 de março até o dia 26, de promoções, né? De vários produtos no site, inclusive também cupons de desconto, tá? Quem estava esperando a oportunidade para comprar um smartphone, tablet, algum gadget, a oportunidade pode ser agora, tá? Então eu vou passar um pouquinho aqui. Nessa primeira parte mostra, né? De dia 20 a 26 é a primeira parte das promoções. Depois tem uma fase intermediária, digamos assim, que é do dia 26 ao dia 2 de abril. E a fase final, que é do dia 2 de abril até o dia 9, tá? Eu vou descer um pouco mais aqui e mostrar as várias... Aqui vai ter os links das promoções, né? Vai ter jogos com premiação de smartphones. Vai ter... Essa promoção inicia, né? Como eu estou gravando esse vídeo um dia antes. Aqui consta que ainda faltam 8 horas para iniciar a promoção. Mas para vocês terem ideia, aqui é um exemplo desse smartphone aqui, ó. O Xiaomi Mi A1, que é o primeiro smartphone da Xiaomi, que ele vem com Android puro, né? Que é o Android One. Que a gente... A versão... Uma parceria com o Google, né? Que recebe atualizações em primeira mão, mais rápido, né? E é um Android puro, sem nada de alteração no Android, para quem prefere. E para você ter ideia, esse smartphone vai estar no valor de 159 dólares, ó. Aproximadamente. Ele custa, em média, 275 dólares. E quando começar a promoção, ele vai valer 159 dólares. Para quem estiver interessado, também tem esse smartwatch aqui, que é o... O Xiaomi Huawei... 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 Eu não sei pronunciar... Amazfit. Esse é o Amazfit Pace. Ele é um smartwatch muito interessante também, com os recursos para quem gosta de caminhar, correr, praticar esporte, ouvindo música. E ele funciona totalmente independente do smartphone também. E ele vai estar no valor de 79 dólares. E ele está custando, em média, 172 dólares. Então, são descontos relativamente interessantes, né? O smartphone está dando 42% de desconto e no smartwatch, 54%. Isso são só dois exemplos de vários outros que vai ter no site, tá, pessoal? Vai ter muito produto com link desconto, outros com cupom. Então, para quem estiver interessado, acompanha esse período aí, segue o canal, se inscreve, né? E segue o canal nas redes sociais, que vai estar sempre tendo o link de promoções e cupons de desconto também, tá? Então, vai entrar vários produtos, desde smartphones a notebooks, tablets, tá? Smart Band. Para quem gosta de game, vai ter acessórios, headset, teclado mecânico, mouse, desculpa. Vai ter também consoles, tá? Câmeras de ação. Na parte de iluminação, se você tem um setup legal e quer dar uma decorada, colocar uma iluminação LED, também tem. Lâmpada LED, fone Bluetooth para quem pratica esporte, quer correr, ouvir uma música. Então, vários produtos com desconto, né? Desde os produtos mais caros, drones, até os mais baratos, entendeu? Uma infinidade de produtos. Eu convido vocês a dar uma olhada no site, que tem muito produto mesmo. Muita coisa interessante, tá? Tem mochilas para quem tem interessado, tá? Carregador, carregador veicular. Então, várias marcas também entrando na promoção, tá? Você pode pesquisar por marca de preferência. Para smartphone, tá? Tablet. Então, esse vídeo era para divulgar, né? Para estar falando disso. E eu vou deixar também na descrição do vídeo os links. De várias promoções que a GearBest já vai começar agora dia 20, tá? E durante todo esse período, nas redes sociais do canal, eu vou estar postando os links e os produtos, tá bom? Então, era isso, pessoal. Peço a ajuda de vocês para dar um like aí. Curtiu o vídeo? Para dar aquela força para o canal. E também compartilha nas redes sociais, compartilha aí nos seus meios aí, para mais pessoas estarem por dentro, estarem sabendo dessa promoção, tá? Que começa agora, no dia 20, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu vou, desde já, agradecendo a vocês por terem assistido a esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza